Mas cara, esse final de semana e o próximo eu tenho prova, quer dizer, dia 4 de 11 eu tenho prova e esse final de semana não dá, então tá bem complexo. Dia 4 de 11? Uai, mas não poderia ser tipo domingo? Ah, não, aí pode, pô, mas se for sábado não dá. Não, esse sábado eu também não posso, porque eu tenho simulado, mas se for domingo... Porra aí, por que você botou seu jogador de 1970? Ele tem 50 anos! Ele tem. Uai. Você prefere gente de 50 anos, porra? Eita, coroinha, coroinha, o alô, coroinha. Epa, epa, epa. Cara, o coroinha botou a idade do meu pai. Não, 52, né, 52 anos de idade. Classe de smoothe. Manos, aí eles não estão na minha sala, aí fica pior ainda. Tá, acho que tá bem, tá bem relatable, né? É, é normal, né? Ó, tá bem relatable, não tá? Vai, te chamei aí, Henrique. A boca não tá tão parecida lá. Tá, coroinha. Tá igual, cara, tá igualzinho o coroinha. Pera que ele tem 52 anos e você tem... Cara, pior é que tá parecido com o coroinha. Então, mano. O mesmo, por motivos. Não é por isso que eu deixo de gostar da Bel Ferreira, mano. Perfeito, ó. A Bel Ferreira é gente infiníssima, cara. Eu vou ter 51 anos, né? Eu quero nem saber. Pronto, criei aqui meu player. É, por acaso eu entro na partida com vocês? É, por acaso eu entro na partida com vocês, mano. Sim. E agora? Porque eu estava fora da partida com vocês? Eu falo, tem que entrar num clube agora ou eu crio um clube? A gente já tem um clube, o Marcelo, você vai entrar no nosso. Qual que é o seu? Nossa, velho. O NBA tava muito lagado. Meu Deus, parece que eu tô jogando na manteiga aqui. Qual que é? Clube de amigos? É o... Grêmio? É. Isso, é o Grêmio. É o Grêmio. É o Reverência. 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 Estou no Grêmio. Ah! Oh! E é assim? Carlinhos... Carlos Jr. Quem é Carlos Jr, mano? É o Marcelo, cara. Mano, ele não é o Marcelo SB? Sim, mas o nome do personagem dele é Carlos Jr. Nossa, o Henrique tem... Meu Deus, é verdade, mano. O Henrique tem 1,68 e 58 quilos. É, sou eu de verdade, cara. Igual o Rosso também. Bote. Cara, eu vou me fuder. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Vitor. Vitor! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vitor! Corre, que saco! Não fui eu, cara. Acho que meu controle foi sem querer. Eu não apertei L1, cara. Eu, literalmente, isolei a bola. Eu segurei o quadrado de uma maneira absurda. Cadê o lateral? O que que o lateral tá aqui, pô? Corre, pô. Corre, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom, é melhor você ficar fomeando, hein, mesmo. Vão descendo, ganhando o campo. Bola enfiada perigosa. Vem cá, Diab. Obrigado. Ô, Eric. Ô, Eric. Deixa o maestro carregar a bola, pô. Aham, perfeito. Aí, eu rodei. Que isso? É o Jair? É o Alan? É o Jair, tá bom. Ih, piscinou, Jus. Piscinou, professor. Piscinou, piscinou. Ô, Corta-luz, milionário. Ele é o... É o... É o... É o Samu. Fui? É o Samu. Mano, eu apertei pra dar carrinho e dar o cruzamento, cara. Cara, meu controle tá brincando. Ó, Rafael Veiga. De cabelo verde. Vamos, Veiga. Corre. Não é pênalti, não faz nada, né? Aí, aí, dá de pesa. Entra bem, desarma. Por isso? Eu quero saber o quanto de reação tem o seu jogador por 50 anos. Deve ter menos 3, cara. Vamos, bot. Filha da puta, é difícil. Vem cá, Azusa. Meu Deus, Vitor. Vem cá, Azusa. Vitor. Mano, o Cazuza brinca, né, mano? Chega a marcação do Maestro. Toma. Ai, é o velho. Vamos lá. A gente joga na banheira, cara. Danária, 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 veiga. Danária, veiga. Ai, deu no velho. Sai. Ó, a cabeça é minha. Ai, deu no velho. Deu no velho. O Cazuza batido por um mapa. Não extrai. Valeu, valeu. Não escutei, meu. Não escutei, meu. Não escutei, não, meu. O elevador pode divulgar, rapaziada. Agora é nossa. Agora é nossa. Sobra de cabeça, então. Valeu, 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 valeu. Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais, passou longe. Ih, que bola é essa, velho, que eu nunca vi? Pega, bote. Ai. Perfeito, perfeito. Vai, Eric, essa tua. Tem espaço de sobra. Valeu, valeu, valeu. Devolveu. Deu no bote. Deu no bote. Que isso? Que esse monte é isso, cara? Bote. Eu matou a bola, pô. Que isso? Acabou com o lance. Calmou, bote. Calmou, bote. Toma, bote. Toma. Ah, bote. Anote. Aí foi. Ah, achei o goleiro muito bom. O diabo é o melhor. O que que não trova o goleiro, Henrique? Não, sou eu não, mano. É o capitão do time. Não sou eu. Ui. O cara botou pra voltar com os atacantes. Se os atacantes é tudo play. Essa é a chance de gol que voltava. A torcida tá esperando. Nossa, eu vou lá pegar essa bola. Será que eu pego? Ah. Marquei certo mesmo. Envia a bola pra correr. Cara, para de mexer. O Negri vai jogar, cara. Oh, adem aí. Para de mexer aí. O Veiga tá brincando, mano. O Veiga aí. O Vem. Neneca, Neneca. Foi mala-ação. A bola veio muito fora. Foi mala-ação. A bola veio muito fora. Corou. Ai. Mano, tem que ir de ação no meu goleiro. Mano, mano. Mano, que isso? o jogo o 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